Música Presidente da República preocupa Tamba Produto Railara e Armazém Centro Logístico Nacional Menos Presidente da República Presidente da República Informação dos estoques Alimentação Produto Nacional Tira Acarnedly Néderia Importante Para incentivos Mas é o suficiente Dzi о quando O governo sócia Será marcado Mas vai ser o suficiente A tua incentiva Produção Nacional Incentiva Produção Nacional De tal Usa throttle repreendimento E o Ministério da Agricultura tem que pagar o banco para dar empréstimo com juros zero, pelo menos Tinalima juros zero, funam zero, para a agricultura. E também com a agricultura resolve o problema de dependência do coto. Agora é que é o suficiente. Mas depois, eu pedi ao primeiro-ministro, para o Rona, o primeiro-ministro, a explicação, o Ministério, o Estado, 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 o Estado. O primeiro-ministro é o primeiro-ministro e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é a vida, a saúde, a cabra, a lavagem. É o primeiro-ministro. Esse é o primeiro-ministro importante. Diretor Executivo do Centro Logístico Nacional Jacinto Paiso Rateten, Stock Produção, Neberra e Armazém, refere a Sossarucinação Parceiros Sira, no Moço de Agricultura Sira e Rai Laran. O Produto Local significa o incentivo à produção nacional para criar serviços para jovens. O Produto Local é o problema durante o dependente de produtos de importação. O Produto Nacional é o Centro Logístico Nacional para o Rai Laran. O Produto Local é o investimento em Rai Laran, para o incentivo à produção nacional. O Produto Nacional, Rai Abandonado Serne, Natal Abandonado Serne, O Produto Nacional, Utiliza para a produção, criar serviços para jovens. Daudauné Stock Produção Nacional Hamutuk Tonelada Rihunen Recin Ia Armazém, no Iratinang Oin Centro Logístico Nacional, Sessosatam Produção Rai Laran Tonelada Rihunrat. Celina Lopes, Agostino da Costa, Xemén.